Opa, tudo bom? E se não tiver, meu amigo, já sabe que ela só vai ficar agora Porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura em Backpack Hero Vambora diretamente de onde a gente parou no vídeo passado, né? Que foi exatamente aqui Bora ver o que temos pra fazer aqui agora Que eu nem lembro mais Tem um gold ali pra gente pegar Eu fui roubado, né, velho? Nossa, eu não esqueço disso até hoje Deixa os bons momentos rolarem Uh, de novo esse cara, olha só Tá, vamos ver o que tem aqui pra gente, né? O que é isso aqui? Ah, eu não consigo ver, né? Tem uma máscara Olha, cara Eu não consigo ver Ah, eu acho que eu só vou botar um Quando o item adjacente ou diagonal é presente Menos um de energia Cada turno adiciona um de energia Presente? Presente, meu amigo Essa porra aqui, o que é isso? Cara, o que esse espalha faz? Não quero O que isso faz? Não quero também Horroroso isso ali Começamos o vídeo Nossa, dessa vez Agora Eu não tenho espaço Mano, isso aqui é presente? Adiciona zero de energia Base 1 Cara, aparentemente isso ali é um presente Isso aqui Mas sinceramente eu não sei Como esse item funciona mesmo assim, cara Eu vou deixar aqui Porque eu vou vender essa porra, tá? Tem algum vendedor por aqui? Evento desconhecido Minha casa parece um chapéu Ah, olha só Cara, só tem que ter bosta Eu já vi tudo Só tem que ter merda A fazer isso aqui não, tá meus amigos? Eu vou falar a verdade pra vocês, velho Deixa eu clicar nesse cara aqui pra pegar um gold Mano, eu vou falar outra coisa, tá? Esse negócio aqui é horroroso Não tem onde eu botar Eu ia vender ele Mas não temos vendedor por aqui Eu vou ter que passar por aqui E eu vou ficar com menos 1 de energia Por causa dessa merda Eu não vou mesmo assim, velho Tá bom? Então a gente vai Vambora, né? Deixa eu ir Tá, aqui embaixo Isso aqui, se não me engano, é XP Vamos pegar, né? A gente pega mais 5 de XP Daqui a gente já sobe Por os inimigos que estão aqui, né, velho? Vambora, 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 né? Tá, eu prefiro matar esse cara aqui logo Isso aqui custa 2 Então a gente já vai usar isso aqui Tomou, pra ligar de ser trouxa Tomou, pra ligar de ser trouxa Tomou, pra ligar de ser trouxa É isso A gente já tá conversando com 20 de armadura Cara, o nosso mago Nosso mago de porrete Tá ficando Coisa fina, hein? Coisa finíssima, meus amigos Vambora Ó, isso aqui já é porra, né, velho? Não tem nem o que falar, né? Infelizmente, coitado Tá dando 0 de dano Batendo esse cara aqui Porque... Simplesmente porque esse cara vai me dar 0 de dano Então, tanto faz, né? Não faz tanto fez Deixa ele ali, por enquanto Vamos tirar o HP dos dois Né? E agora sim, agora... E aí, mano? Você vai morrer ou tá difícil, né? Os bichos tão batendo negativo, coitado Um já foi O outro já foi Ok, vamos pegar nossos itens aqui Agora mais mana Isso aqui é importantíssimo pra gente A gente tem mais mana Eu preciso upar Porque daqui a pouco eu vou pegar mana Eu não vou ter espaço E a gente vai ter um problema, né? Outro porrete daqui Eu não quero... Eu não quero nada aqui Pra falar a verdade pra vocês, tá? Varinha de crânio Dá 5 de dano A todos os inimigos Dá 16 de dano Por que eu iria fazer isso, cara? Ah, esse cara aqui é o cara do... Ixi... Tá, ok... Hum, o que que é isso? Tem algo interessante ali pra gente, tá? Pra cada acessório adjacente Mais 2 de dano Ao usar, dá 7 de dano Não é uma arma Mas tem um tijolo no enchimento Beleza, beleza, tá? Olha, o que que é isso? Condutivo Ali sonou de energia Quando uma arma é usada, é destruído Não, mas aí, né? Porra, mano Aí é perda de tempo Eu sei que tem uma maldição ali, tá? Cara, eu preciso pegar aquela varinha De raio que tá ali, né? Aí, isso, isso, isso Pegamos, pegamos, pegamos Ok, feito O que que isso faz, né? Pra cada pedra de mana conectada Mais 2 de dano Ao usar, dá 3 de dano E isso aqui não gasta Olha, meus amigos Vou falar um negócio pra vocês Eu não sei como é que esse item funciona A gente tem um pequeno problema aí, tá? Porque é o seguinte, né? Ela vai pegar todas as minhas pedras de mana E vai dar um dano baseado nelas Tá vendo aqui, ó? Olha lá Dá 11 de dano Só que eu acho que ela vai gastar Minha mana toda, né? Não compensa nem a pau, velho Isso aqui dá 16 Não, eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou ficar com minha varinha negra mesmo Esse negócio aqui Não tô sentindo muita fé nisso, não Se eu errar na build Já era, tá? Se eu cometei um erro Com o deslize Já era a nossa aventura aqui, mano Então, assim Vamos pra cá Tem um baúzeiro aqui pra gente pegar, né? Deixa eu ver aqui o que vai vir nele Hum Olha Nossa, dá 18 de dano É, destruído, né? Boa Isso aqui tá top Mano Mas não tem espaço, né? Vambora Aqui tem um bicho Ok Tá, esse cara vai me dar 13 Esse aqui Hum, vai me dar 12 Mas o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode simplesmente Tomou Tomou, ok Diminuiu o dano dele, né? Então Ele não vai fazer nada com a gente Tomou Ok Ah, agora já era Aqui, meus amigos Mano Esse mago que eu tô fazendo aqui, velho Poucas pessoas sabem fazer, tá? Vou falar pra vocês O mago que arranca o dano dos inimigos Um mago full armadura, né? Esse aqui é o mago Não é qualquer mago Você não vê Você não vê isso em qualquer canal, cara Você tá vendo esse aqui em primeira mão comigo, né? Inclusive, tá? Se você chegou nesse vídeo até aqui Mas lá vai eu Com esse papo de novo, né? Se você tá nesse vídeo até aqui Até agora, né? Quer dizer que você Tá gostando do conteúdo Então o que você vai fazer? Você vai descer Desce Se inscreve no canal Aperta o gostei aí, tá? Você vai me ajudar bastante Se inscrevendo Você vai receber notificações Dos meus vídeos, olha só Se você chegou até aqui Você tá feliz Eu tô feliz Tá todo mundo feliz, cara? Então desce aí Ajuda o pai, né, velho? Aperta no se inscrever Aperta no gostei Tamo junto Vambora continuar aqui, né? Cara, olha essa varinha Não quero Horrorosa E tem mais inimigos Deixa eu ver Quem que eu vou matar primeiro Ó, esse anel aqui Tá aqui de lambuja Por enquanto, né? Por enquanto a gente Não tá fazendo muito uso Dele não, tá? Mas é aquilo, né? Por enquanto Vou bater nessa Bichinha aqui da frente Porque eu quero, tá? Ela é muito suspeita Para tentar Tá com a cara de uma ofensiva Quer dizer que ela Ia me ferrar aqui, tá? Eu não quero usar Minha varinha ainda Mano, só matar esse cara Esse cara foge, né? Provavelmente Eu acho que ele é covarde Pequenino Safadinho Vão te dar um chute No seu rosto Haha, entendi Hahaha Entendi, entendi, entendi Ok Ah, vamos aí Pagar você trouxa Isso, ele corre, né? Vamos finalizar o turno aqui De lá meter o pé A gente não ganha XP Quando o inimigo corre, né? Acho que é só falta de respeito Inclusive Lança brutal Dá 7 de dano Mais 1 de dano Ah, mano Ah, mano Só tem item bosta, né? Tem item de mano Não tem espaço não, tá? Bora nesse vendedor aqui Ver o que ele tem de bom pra gente Nada Cria uma maldição Só que armas adjacentes Recebe mais 125% de bônus de dano Esse combate Cara, dependendo da maldição Isso aqui vale muito a pena Pelo simples motivo de que eu curo 8 de vida Que se eu matar com essa varinha negra Então dependendo da maldição E o quanto de vida que ela vai me arrancar Eu consigo combar Porque eu vou matar com a varinha Vou colocar aqui Eu vou matar com a varinha E vou curar minha vida toda Então a maldição tanto faz Veremos, né? Veremos Daqui a pouco a gente volta aqui pra usurpar ele, tá? Usurpar não Desculpa, né? Pra comprar a arma mesmo, né? Tem nada aqui Tá Bora voltar lá Já deu a nossa hora, né? Vamos voltar Mano, por favor, cara Por favor Ah, meu amigo 40 de gold Beleza Mano Gente Vou falar pra vocês Se der certo O que eu tô pensando aqui Coisas boas vão acontecer, velho Vambora, vambora, vambora Nossa senhora, velho Agora Agora vai ficar um mago Vai ficar um mago, né? Contemplem um mago, filho Este combate, mano No caso Entendi Entendi, entendi Tá, beleza Esse cara vai me dar 20 Ah, tá bom Aqui, aqui, aqui Boa Bater mais duas vezes nele aqui Ele vai tentar me dar dano Não vai conseguir A gente bate mais duas vezes nele Agora é a hora da gente Testar nosso item, tá? Usei Ele vai me dar uma maldição 5 de dano A gente descarta Nossa senhora Tomou Tomou Não, não Tá de boa, tá de boa, tá de boa O que esse cara faz? Não sei Esse cara vai me roubar não, né? Ih Ah não São três Nossa Tinha um três escondido Não, amigo Não, amigo Você não sabe O que você tá mexendo, né? Ih, acabou minha energia, né? Ora, mano Na moral Tá, agora a gente já não pode mais usar Isto aqui, né? Ah não Na verdade ele fica Pelo combate todo, né? Putz, tá de boa Toma Toma Ou seja Eu vou usar esse item Só usar de novo É mais? Mano, só usar essa parada de novo 6 de dano 32 de dano? Meu Deus O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Eu tô perdendo vida à toa Tá, beleza Ok, ok, ok Ah, é mais uma pedra de mana, né? Isso aqui vai me recuperar Hum Agora É agora que chegou aquele momento Que eu não tenho espaço no inventário Ganhei mais uma pedra de mana Ah, mano Fazer o que, né? A gente tem A gente tem que fazer certas escolhas Que Eu não me agrado, mas Fazer o que? Pera Todas as armas têm que ser feitas aplicadas Para cada consumível Adjacente ao diagonal Mais um de dano É Esse aqui é condutivo, meus amigos Todas as armas conectadas Vai ser mais 25% de bônus de dano Eu vou ter que tirar alguma coisa Tá Eu vou tirar essa túnica Vou colocar isso aqui pra baixo E eu vou ter que botar isso aqui Nossa senhora Nossa E eu coloco esse negócio aqui, né? Lembra da conexão Daqui das coisas, né? Pois é Poucas coisas Eu me orgulho de poucas coisas Na minha vida, tá? Mas isso aqui Isso aqui Vou falar pra vocês Que eu tenho muito orgulho, velho Vamos embora pegar uma cura aqui Cura 25 Não, eu não vou curar a vida, não Porque Eu vou Pior que eu não tenho nem dinheiro, né? Puta merda, velho A gente pode A gente pode Porra Podia vir um gold aqui, né? O que que é isso? O item entre as asas Tem este efeito aplicado Ao usar Desativado por um turno Cada turno O item entre as asas É usado Será? Não O jogo não O jogo não faria isso Será que o jogo faria? Desativado por um turno Nessa porra aqui, né? As manos estão tudo conectadas Não, não O jogo não faria isso Faria? Não, não, não Será que ele vai usar Sem mana, gente? Putz, eu vou perder o anel, né? Ô Ô, calma lá Calma lá, meus amigos Calma lá, né? Ah, vamos curar a vida aqui A gente ficar full life, né? A gente vai seguir agora Pro pântano Ou pra caverna profunda Pântano encantado, né? Será que esse item Vai ser usado aqui dentro? Mesmo eu sem mana? Cara, se for usado É uma parada tão roubada Mas a gente vai descobrir isso No próximo vídeo, beleza? Porque esse vídeo Já tá dando tempo bacana Vamos ficando por aqui No próximo vídeo A gente vai descobrir Se esse item Que tá aqui dentro Essa varinha Vai ser usado pelas asas Ou não Tô confiante ali que vai, tá? E pode falar, cara Essa build de mago Tá Tá delicious, não tá não? É isso, né? Espero que você tenha gostado Desse vídeo até aqui Tá bom? Não se esqueça de descer Se inscrever Deixar o gostei Nos vemos no próximo vídeo Até mais o vídeo Falou aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho